muitas das vezes queridos nós temos muitos sonhos acredito que todo ser humano ele tem sonhos na vida tem projetos na vida porque o ser humano que não tem projetos na vida que não tem sonhos na vida na minha opinião ele vegeta então toda pessoa tem um projeto toda pessoa tem um sonho toda pessoa tem algo a realizar toda pessoa ela quer alguma coisa para se beneficiar ou alguma coisa para que ela possa ser feliz para que possa trazer felicidade às vezes é um casamento às vezes é uma família às vezes é um trabalho às vezes é dinheiro não importa o que seja mas todo mundo tem algum sonho algum objetivo alguma coisa na vida ou pelo menos deveria ter algum projeto na vida para que você possa correr atrás o legal de você ter um projeto de você ter um sonho é que você vai em busca desse sonho às vezes é a conclusão de uma faculdade enfim nós temos muitas coisas e normalmente a gente corre atrás desses sonhos normalmente a gente corre atrás dessas dessas conquistas que vai nos trazer felicidade que vai nos trazer alguns benefícios mas muitas das vezes querido acontece coisas nas nossas vidas que parece que esses sonhos essas coisas elas se perdem ou a gente vê esse sonho saindo entre os nossos dedos ou às vezes às vezes a gente vê esse sonho saindo nas nossas mãos e parece que nós não vamos mais conquistar eu quero falar aqui hoje sobre aquele servo do sacerdote lembra quando Jesus ele estava no Getsemane a bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane chegou os sacerdotes os servos do sacerdote chegou uma multidão de uma pessoa para prender Jesus Cristo e no momento que Jesus estava sendo preso a bíblia diz que apóstolo Pedro né que hoje apóstolo Pedro mas naquela época era um discípulo ele tira sua espada da sua cintura e ele corta a orelha de um servo do sacerdote dão o nome dele de servo malco né e Jesus logo depois ele vai e restaura a orelha daquele rapaz Jesus ele cura a orelha daquele rapaz e talvez você esteja me dizendo mas pastor o que que o senhor quer dizer com isso pois é aquele menino ele era um servo de um sacerdote para ser servo do sacerdote certamente ele iria ser um sacerdote ele iria ele tinha uma vocação era o sonho dele ser um sacerdote era o sonho dele ter aquela vocação e normalmente a pessoa ela estudava a sua vida inteira para ser um sacerdote para ter um um cargo tão grande como daquele só que para ele ser um sacerdote um dos requisitos era que ele tinha que ter o corpo perfeito ele não tinha que ter falha nenhuma no corpo assim também era os cordeiros quando eram oferecidos ao holocausto eles tinham que ser um cordeiro perfeito e para ser um sacerdote ele tinha que ser perfeito também e o apóstolo Pedro quando ele tira a espada da sua cintura e corta a orelha daquele menino o sonho daquele menino ele vai embora o sonho daquele menino sai entre os dedos aquele menino quando ele perde a orelha eu imagino quando o Pedro ele corta a orelha dele ele coloca as mãos no seu ouvido e percebe que a orelha não está lá com certeza ele já começa a imaginar o meu sonho foi embora eu não terei mais um sonho eu não serei mais um sacerdote todo o meu esforço todo o meu planejamento os meus pais planejaram isso tudo aquilo que nós fizemos foi embora agora eu não vou poder mais e Jesus Cristo quando ele olha a situação daquele rapaz a Bíblia diz que Jesus Cristo vai lá e restaura a orelha daquele menino Abraão também foi da mesma forma Abraão Deus ele havia dito que Abraão teria uma grande nação mas Abraão já era um velho já era idoso sua mulher além de ser idosa também era estéreo a Bíblia diz então que Deus falou que ia dar filhos para ele mas no capítulo de número 15 lá de Gênesis a Bíblia diz que Abraão não tinha filho ainda e Abraão ele ficou triste e quando Abraão fica triste Deus ele conversa com Abraão e restitui e renova a aliança que ele tinha com Abraão e fala Abraão vem para cá para fora olha para as nuvens olha para o céu e conta as estrelas que existem no céu se é que você pode contar assim será a sua descendência e Deus ele deu de fato uma descendência grandiosa para Abraão aquela mulher fenícia que saiu correndo atrás de Jesus Cristo gritando como uma louca pedindo para Jesus Cristo curar a filha dela que estava endemoniada o sonho dela era ver a filha dela sendo curada o sonho dela era ver a filha dela sendo feliz crescendo virando uma mãe tendo uma família o que toda mãe deseja para uma filha ou deveria desejar para uma filha ver a filha feliz e ela vendo que o sonho dela poderia ser realizado ela corre atrás de Jesus e começa a gritar e quando Jesus ele fala que ele não poderia dar alimento aos cachorrinhos ela poderia ter visto os sonhos delas também ir embora mas ela gritou ainda mais para que Jesus pudesse curar a filha dela o cego Bartimeu da mesma forma o sonho dele era enxergar o sonho dele era poder ver o sonho dele era poder ver a luz do dia e pelo que nós entendemos da Bíblia Sagrada ele tinha vista depois ele fica cego ele queria restaurar a sua visão e quando ele viu que Jesus Cristo estava passando por ali a Bíblia diz que ele começa a gritar e as pessoas começam a pedir para ele parar de gritar mas ele gritava mais alto ainda Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim e Deus ele para o Senhor Jesus para e faz uma pergunta para ele o que queres que eu te faça e ele diz eu quero ver Senhor e Jesus Cristo vai lá e dá visão para ele ou seja todos nós temos um sonho todos nós temos algo para pedir para Deus e o que eu quero dizer para você hoje querido que o meu Deus ele vai restaurar sonhos no dia de hoje em nome de Jesus o meu Deus ele vai restaurar os seus sonhos o meu Deus ele vai ressuscitar os seus sonhos em nome de Jesus o meu Deus ele vai te dar querido os teus sonhos para a glória do nome do Senhor todo aquele projeto que você está arquitetando ou que você estava arquitetando e você acha não tem mais jeito não dá mais já se foi pelos meus dedos eu não vou ter mais aquele sonho aquela esperança que você tinha de ter algo grande na tua vida de dar uma vida melhor para tua família ou de realizar de ter uma conquista é o qual você fala Senhor eu não vou ter mais já foi não vai mais acontecer o meu Deus ele me chamou aqui hoje para dizer vai acontecer sim eu vou fazer o milagre na tua vida em nome do Senhor dos Exércitos basta você crer em nome de Jesus aleluia Abraão já não acreditava mais estava triste que ele poderia ter era um sonho dele ter um filho mas o meu Deus ele renovou aquilo que ele tinha na vida de Abraão o meu Deus ele está no dia de hoje renovando aquilo que ele tem para a sua vida quem sabe você não acredita mais ou quem sabe alguém falou para você que Deus ele não vai fazer mas eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você Deus vai fazer acontecer sim em nome do Senhor dos Exércitos ele está aqui renovando a aliança que ele tem com você para a glória do nome do Senhor faça querido como Bartimeu grite mais alto mas grite acreditando que o seu milagre já está batendo na tua porta e dizendo deixa eu entrar é dia de se alegrar é dia de se alegrar no Senhor porque a tua vitória já veio em nome do Senhor dos Exércitos aleluia pode clamar exaltar a Deus pode glorificar pode cantar o hino da vitória porque o teu milagre já está chegando em nome do Senhor dos Exércitos Deus me chamou até aqui no dia de hoje para dizer que ele está restaurando os teus sonhos está renovando os teus projetos está refazendo tudo e vai te entregar louvado seja o nome do Senhor aleluia não há coisa pior querido que nós não temos mais esperanças mais projetos mais sonhos do que a gente já não acreditar mais que os nossos sonhos vão ser cumpridos mas Deus ele me trouxe aqui para te dizer aleluia que ele está renovando os sonhos na tua vida aleluia o teu sonho ele não morreu e se ele morreu o meu Deus ele está ressuscitando os sonhos aqui hoje em nome de Jesus vamos orar querido louvado seja o nome do Senhor oremos em nome de Jesus amado Deus eterno Pai nós já estamos aqui ó Deus primeiramente já agradecendo meu Pai por essa grande palavra ao qual o Senhor nos trouxe no dia de hoje em nome do Senhor dos Exércitos muito obrigado Senhor meu Deus pela palavra de hoje por estar renovando meu Pai os sonhos dos seus filhos ó Pai ao qual já não tinha mais esperança se meu Pai queria ser renovado sim Senhor meu Deus e meu Pai sonhos ó Pai trazem alegria se meu Pai para suas casas trazem realizações ó Deus para suas vidas projetos ó Deus trazem realizações sonhos esperanças para suas famílias em nome de Jesus e eu te peço meu Deus no dia de hoje assim como o Senhor colocou no meu coração que o Senhor venha renovar meu Pai sonhos em nome de Jesus que o Senhor venha restaurar meu Pai sonhos projetos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha meu Pai aqueles sonhos que estiverem mortos que o Senhor venha ressuscitar sonhos em nome de Jesus Cristo assim como o Senhor fez no vale de ossos secos onde havia vários sonhos ó Pai mortos ali naqueles lugares onde havia vários projetos ó Pai mortos ali naqueles lugares mas o Senhor no meio de um vale de ossos secos pediu para o teu profeta profetizar e ali o Senhor realizou-se meu Pai o milagre na vida daquelas pessoas em nome de Jesus e sonhos tiveram que ficar de pé e a Bíblia diz que o Senhor transformou aquele vale de ossos secos num grande exército eu creio meu Pai que esses sonhos que estão perdidos que estão mortos o Senhor realizará e trará grandes sonhos grandes projetos para a glória do nome do Senhor eu creio meu Pai no poder da tua palavra Senhor meu Pai e creio na vitória do teu filho em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém louvado seja Deus iscríbelo